Na época as redes sociais ficaram cheias de várias fotos com os girassóis. E não faz muito tempo não, muitos moradores de toda a região registraram belas fotos. Fica em uma propriedade rural a poucos quilômetros de Mariluz que iniciou com a plantação de girassóis. E deu tão certo que a capital da Amizade também aderiu a plantio de girassóis. A nova plantação de girassóis fica no antigo poliesportivo na Avenida Governador Parigô de Souza. O plantio foi feito pela Prefeitura Municipal mesmo, para embelezar o local. Mais obras serão feitas aqui para os moramenses aproveitarem o lugar. No momento a administração municipal está construindo as pistas de caminhada e bicicleta, tudo em concreto. Depois o projeto terá sequência com outras benfeitorias estruturais e também plantio de árvores.